Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Creio que todos vocês veem as notícias que saem pela mídia em geral. E eu queria abrir muito meu coração para cumprimentar a todos e de uma maneira muito especial agradecer a todas as manifestações carinhosas que me dirigiram nesses dias de confiança, de esperança e de certeza daquilo que, enquanto Arcebispo do Rio de Janeiro, tenho realizado e feito. A nossa Arquidiocese, a nossa casa está aberta a todo mundo e todos sabem quanto que recebo a todos e como também vou a todos os lugares para compartilhar alegrias, tristezas, sofrimentos e que esse relacionamento não escolhe pessoas. Todos são testemunhas disso e por isso mesmo, nesse afã de procurar servir, nós vamos continuar sempre assim e muitas vezes sendo julgados de maneiras não muito corretas. Tenho certeza que o Arcebispo do Rio de Janeiro é bastante preocupado no bem, com os pobres, com os necessitados, na preocupação de levar as pessoas a verem cada vez melhor a esperança e a confiança e, por isso mesmo, esse abraço e essa benção especial a todos vocês que manifestam esse carinho e essa preocupação. Estou muito bem, com a consciência muito tranquila e muito em paz com o meu coração, minha vida e minha consciência e, ao mesmo tempo, desejo que vocês todos continuem rezando por mim e por cada vez mais as pessoas que, às vezes, nem sempre falam muito bem, experimente também o perdão, a reconciliação, a paz nos seus corações e juntos possamos construir um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. A todos, um abraço e uma benção especial.